Donald Trump continua a afirmar que milhões de pessoas votaram ilegalmente nas eleições presidenciais, mas não apresenta qualquer prova para corroborar o que diz. O republicano Paul Ryan, líder da Câmara dos Representantes, já disse que não viu nenhuma prova que vá nesse sentido e que deixou isso claro ao presidente. Os republicanos estão preocupados com os efeitos que as alegações de Trump podem ter na credibilidade do sistema eleitoral norte-americano. O porta-voz da Casa Branca afirma que a crença do presidente numa fraude eleitoral assenta em estudos e provas que as pessoas lhe apresentaram. Trump ganhou o colégio eleitoral com 304 grandes eleitores, mas teve quase menos 3 milhões de votos do que Hillary Clinton nas eleições presidenciais do passado dia 8 de novembro. Segunda-feira, o novo presidente dos Estados Unidos disse aos líderes do Congresso que só perdeu o voto popular porque houve 3 a 5 milhões de votos ilegais em Hillary Clinton, renovando alegações sobre fraude eleitoral que já tinha levantado durante a campanha e que nunca provou. Aplausos